E aí galera aqui, fala bom no vídeo, vocês no meu canal do vídeo de hoje eu trago aí pra vocês o primeiro vídeo na nossa série de GTA Vida de Rico então já apoia aí, deixando seu like que é muito importante se inscrevendo no canal né e vambora porque eu vim iniciando essa nova série meu PC não é muito bom então pode ter alguns lags aí mas é de boa nossa rapaziada, eu tava parado aqui olhando esse racho ali embaixo tem uma cachoeira louca, tira da qualidade já disqui tudo que é tipo um lagão meu 370Z aí se vocês quiserem vídeo que eu apresente ele vocês falam aí, tá rapaziada meu 370Z, tô parado na contramão mesmo mas a gente tá aqui de boa, a gente tá aqui só olhando até nossa cachoeira eu vou nesse carro que você tem que entrar praticamente no chão né filho não no chão praticamente no chão filha vambora olha caraca filhão, olha aquele carro ali cê é louco aquele da Ford, é um Ford GT não sei que, ah sei lá tá vindo ali mesmo ali ó, se vocês quiserem eu faço um vídeo ali andando de jet ski naquele aquele, nesse, acho que ó vou entrar aqui pra mostrar pra vocês eita, a gente já entra da de cara com a BMW ali parada ó como que esse carro tá cantando pneu meu Deus do céu olha ali dá pra andar de jet ski aqui mas tem um jet ski ó tem um ali, ah o vídeo que ontem tinha dois mas hoje tem um o 370Z, vocês fizeram um videozão aí eu mostro pra vocês eu acabei eu acabei eu acabei de comprar esse carro hoje mesmo, eu acabei de comprar então por isso que eu tô falando se vocês fizeram um vídeo aí com o 370Z, vocês falem aí desce, pista fechada, eu levo na pista fechada mas é isso aí nosso vlog e tal acho que eu vou tá dando um pulo ali em casa porque eu tô com uma fome do cacete eu tô com uma fome que vocês nem imaginam tem outra chance até trazer parando lá ô louco branco, brancão também tá love dá um ultrapassado nesse cara aqui a resposta desse carro é muito rápida, vocês viram ele foi de segunda você é louco bicho esse carro é muito nossa, olha o dissono de bicicleta o ruim queria dois lugares, poderia dar pra carregar mais gente vambora filhão não sei se eu tenho que abastecer esse carro vai não sei se eu tenho que abastecer esse carro opa não freia assim não louco você não vai abastecer assim não Tá em gasolina na minha casa, já é aqui rapaziada, é pertinho na minha casa, é o que eu tô falando pra vocês se vocês quiserem Que eu ando de atisque lá, faço um pedizão Mas eu acho que eu vou mostrar já o meu 370Z nesse vídeo mesmo É, eu vou mostrar o meu 370Z Tá subindo aqui Paralha aqui no sol mesmo Meu pai até chegou, louco A ideia 370Z, essa aqui é uma BMW 335i do meu pai Acabou de chegar aí, ó Nem sabia que ele tava aí, se quiser vídeozão lá na BMW 335i também vocês falem aí E essa aí, esse aí é o meu 370Z Mismo Como vocês estão vendo Tem um LEDzinho aí embaixo Esse detalhe vermelho, eu achei que realçou o carro Os bancos são vermelhos, eu abro aqui pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Os bancos são vermelhos Eles são, tem uma pegada esportiva, eu achei até que legal E a traseira dele, olha essas rodas, rapaziada Olha essas rodas Olha essas rodas Muito, muito bom, muito bom, muito bom Gostei muito dessas rodas Nossa A pinça vermelha também, junto com o negócio aí, deu uma realçada Olha esses dois escape, meu filho Agora eu vou deixar a câmera aqui atrás e vou mostrar pra vocês A câmera tá aí atrás, perto do escape aí Eu tô com o microfone aqui dentro do carro E agora eu vou dar aquela cedradinha básica Olha como treme o carro Olha como treme Solta fogo Nossa É muito forte, é muito forte É muito forte Meu amigo, esse carro aqui Ele não é um Nissan GTR Mas Tipo, eu quero pegar um Camaro ainda Mas eu não sei Se eu vou pegar o Camaro Ou eu vou ficar com esse aqui Uma BMWzinha também é top Essa 335 aí do meu pai Então, não sei Não sei, vocês falem aí nos comentários Tá E Eu Tô tentando fazer essa série aqui pra vocês Mostrando meu dia a dia aqui nos Estados Unidos Como eu já moro aqui um tempo E eu comprei esse 370Z ontem Tô aqui nos Estados Unidos há dois meses E se vocês querem vir de De Mais com o nosso 370Z Com Qualquer carro aí Como eu tô começando o meu canal aí Aqui de vlogs Nos Estados Unidos Então Espero que vocês gostem aí Ele tem um limpador aqui atrás Que eu não achei que ficou muito bonito Se limpador não, cara Eu achei que ele não tem essa exata Assim E olha essa E olha bem a BMW do meu pai Olha isso Nossa Filho Eu vou até baixar aqui Que eu vou dar aquela zoiada assim Que isso Olha essas rodas Rodinha louca, meu filho Louca, louca, louca Meu Deus Olha, olha Mas o meu 370Z é mais top Mais top Vou tentar parar ali no sol Pra vocês verem os detalhes mais Melhor Cara, eu não sou muito bom de ré não Olha como que ele canta pneu Passei Botei ele aqui, galera Como não tinha ninguém pra estar gravando aí Por fora E tava difícil de eu Segurar a câmera ao mesmo tempo A GoPro acabou a bateria Que tava na minha cabeça E não tá doendo Agora eu tô comando aqui Então olha aqui os detalhes, galera Muito bonito, muito bonito mesmo Se você gostou Deixa desse like Se inscreva no canal aí Pra estar ajudando Olha esse carro, galera Olha esse carro E dá pra deixar ele aqui assim, ó Olha só isso, olha só Olha isso aqui, olha isso aqui, ó 370Z Dá pra tirar uma foto dele aqui assim, ó Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto aqui, ó Que isso, filhão Tira a print aí Me manda no direct do Instagram lá Que isso Esse carro é muito lindo Muito lindo Se você gosta do 370Z Vocês falem aí, tá Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Eu vou começar a mostrar Meu dia a dia aqui nos Estados Unidos Esse é o primeiro vídeo Da nossa vida aqui nos Estados Unidos E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal E valeu Galera, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E como o personagem Paul Linger Play No GTA V disse E se vocês querem mais vídeos Deixem só deixar o like GTA Vida de Rico Aqui no meu canal Então esse foi o vídeo Vai ter mais vídeos Próximo vídeo Eu vou estar indo lá Naquele lago Andando de Jettiky com vocês E mais coisas Esse foi mais mostrando O meu carro mesmo Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal E aí Obrigado.